Meu nome é Ronaldo Aranjeira, o tema da minha aula vai ser sobre dependências químicas da clínica à saúde pública. Vamos começar com uma nota histórica, com essa pessoa chamada Benjamin Rush. Benjamin Rush foi um grande personagem, considerado o pai da psiquiatria norte-americana. Ele foi um misto de psiquiatra e um homem público. Ele foi um dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, começou a psiquiatria nos Estados Unidos. Ele foi uma das pessoas que primeiro cunhou uma frase que ficou famosa e que, de alguma forma, substancia a dependência química desde então. Ele falava que o bebê começava como um ato de vontade, caminhava para o hábito e, finalmente, afundava na necessidade. Ele via que existia um grupo de pessoas que ia ter um desenvolvimento em relação à bebida, que iria caminhar num padrão diferente do que as outras pessoas. Mas, além de uma observação clínica, uma pessoa que estava fazendo isso no final do século XVIII, o Benjamin Rush tinha também uma visão clínica e comunitária de saúde pública em relação à bebida. Ele notou que 30% de todas as internações em instituições psiquiátricas nos Estados Unidos era devido ao uso de álcool. Ele já propunha, naquela época, medidas comunitárias de controles de venda de álcool. E considerava o consumo de álcool como um problema de saúde pública. Eu creio que ele antecipou todo o debate que a gente tem nesses últimos duzentos e poucos anos. A minha aula, de alguma forma, vou caminhar no sentido de fazer qual foi o desenvolvimento conceitual que ocorreu nos últimos duzentos anos, que, de alguma forma, acrescenta nas observações iniciais do Benjamin Rush. Primeiro, vou falar o que é dependência. Como a gente vê a dependência nos dias de hoje. Pois, qual é o impacto global da dependência. Qual é o impacto da dependência no Brasil. Quais as melhores políticas públicas para a gente melhorar o custo social da dependência. Como intervir na comunidade. E, por último, como organizar o tratamento das pessoas que acabam tendo esse tipo de doença. Ele é um conceito clínico que foi proposto por Edwards e Gross em 1976. Eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Griffith Edwards. E que foi um avanço conceitual e, até hoje, mais de 30 anos, ele é o conceito adotado pelas principais classificações psiquiátricas. Que é um conceito que recebeu uma grande validação clínica. Diferente do Benjamin Rush, nos dias de hoje, a gente não fala só da síndrome de dependência do álcool. Porque o consumo das outras drogas ilícitas aumentou muito nos últimos 30 anos. E esse conceito de síndrome de dependência, ele pode também ser extensivo para as outras drogas de abuso. Mas o que é importante é salientar, três tipos de influência que o conceito de dependência química teve. O conceito de síndrome de dependência teve. Primeiro, a influência da psicologia. Ao falar de dependência, não só como uma forma de tudo ou nada, ou a pessoa é ou não é dependente. Mas é um diagnóstico dimensional. A pessoa pode ser pouco dependente, médio dependente ou muito dependente. A dependência, a semelhança, por exemplo, de ansiedade. A pessoa pode ser pouco, médio ou muito ansiosa. A segunda influência é a influência da psiquiatria, de considerar a dependência como uma condição, uma síndrome, como uma evolução e um tratamento característico. E a terceira influência do conceito de síndrome de dependência foi da saúde pública, que considera que o padrão social global influencia o comportamento individual, influencia o padrão de uso individual. A grande preocupação inicial do Edwards e Gross foi de tentar identificar as pessoas com dependência. E eles acabaram propondo uma série de elementos para facilitar a identificação clínica da síndrome. O primeiro deles é o estreitamento do repertório do uso. À medida que alguém vai ficando mais dependente, ele vai tender a usar a droga de uma forma estereotipada. Todos os dias, mais ou menos, da mesma forma. A saliência do comportamento de busca. À medida que alguém fica dependente, o uso da substância predomina em relação a todos os outros comportamentos. O aumento da tolerância. Ou seja, a pessoa vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo efeito inicial. Sintomas de abstinência e o alívio e evitação. Ou seja, a pessoa começa a experimentar alguns tipos de sintomas de abstinência. E vai usar a droga não mais porque a droga dá prazer, mas também para aliviar os sintomas de abstinência. O caso mais típico é do fumante. O fumante, quando acorda para amanhã, ele tem sintomas de abstinência em relação à nicotina. E fuma para aliviar esses sintomas de abstinência. E faz esse processo ao longo do dia todo. Sensação subjetiva de compulsão para o uso. Quer dizer, o dependente acaba tendo um apetite exacerbado pelo uso dessa substância. E por último, a reinstalação após um período de abstinência. Alguém que ficou dependente de uma substância, mesmo que fique um bom tempo sem usá-la, quando ele recomeça, a síndrome volta de uma forma plena. O que é importante salientar do conceito de dependência é que ele supera aquela dicotomia que se falava a dependência é psicológica ou é biológica. Na realidade, a dependência é psicológica e ela é biológica. Você vai ter sintomas de abstinência e vai usar a droga. E esse processo comportamental de interação da parte biológica e psicológica que vai dar a consistência do comportamento da dependência. Mas existe uma base biológica forte nas dependências. Como é que a gente pode mostrá-la? CUP, em 2006, propõe uma série de modelos interessantes. Porque quando você usa uma substância, você tem o efeito da substância inicialmente, altera o seu humor, mas depois o cérebro reage. Você não simplesmente tem o efeito da droga e acabou. O cérebro vai ter uma série de reações químicas que a gente chama o processo B, onde o cérebro vai buscar uma homeostase. Mas esse é o uso isolado de uma substância. No entanto, quando a pessoa começa a usar regularmente essa droga, o cérebro não volta na mesma posição. E a cada vez que o uso da substância ocorre, o cérebro vai ficar cada vez mais numa situação pior em relação à fase inicial. Então, aquela pessoa que cronicamente usa a substância, ela vai tentar usar a substância para atingir a normalidade, mas ela vai estar longe, cada vez mais longe da sua normalidade. Mas aonde que a droga age? Acho que tem um conceito que é muito importante, que é o conceito que é de sistema de recompensa cerebral. Todos os animais têm prazer. E você tem a base biológica do prazer. Isso é importante você ter no cérebro uma região do prazer. Porque você só vai repetir comportamentos prazerosos. É por isso que os animais, para comer, atividade sexual, o abrigo das intempéries, tudo isso são atividades prazerosas e tem uma base biológica desse prazer, que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. que é composta pela área tegmental ventral, pelo núcleo acúmbens e pelo córtex pré-frontal. Esse é um sistema importante para a sobrevivência do animal, do indivíduo e da espécie. É só com prazer que você permanece sobrevivendo. No entanto, as drogas que produzem abuso, elas vão agir direta ou indiretamente nesse sistema de recompensa cerebral. A heroína na região do VTA, a cocaína, a heroína e a nicotina também na região do núcleo acúmbens, e o álcool indiretamente através também do núcleo acúmbens. De alguma forma, a droga corrompe o sistema de recompensa cerebral. Dá um prazer artificial, e que vai corresponder ao que a gente chama de dependência de substância. Qual é o mecanismo biológico? Se a gente pegar a fenda cinástica, a dopamina é o neurotransmissor que acaba modulando esse sistema de recompensa cerebral. Quando a dopamina cai na fenda cinástica, ela vai agir no receptor dopaminérgico, e depois tem uma bomba de recapitação, que a dopamina volta. Essa é a base normal do prazer. É um sistema... No entanto, por exemplo, quando você... A cocaína, ela bloqueia o sistema de recapitação da dopamina, e a dopamina vai ficar muito mais tempo na fenda cinástica, produzindo uma sensação de prazer muito mais intensa. Isso é importante. À medida que você sabe a minúcia desse mecanismo biológico, você vai poder entender um pouco mais como a dependência corre. E eu tive um privilégio de, junto com um grupo de colegas, publicar esse artigo no PNS, onde, de alguma forma, se mostrou que esse mecanismo aqui da bomba de recapitação pode ser uma vulnerabilidade biológica para o uso de cocaína. Esse foi um estudo junto com o pessoal da psiquiatria da USP e do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Mas uma coisa que todo mundo já espera, que uma vulnerabilidade genética possa produzir o uso da substância. Isso até está no conhecimento popular. Um outro mecanismo mais importante genético é que merece ser atentado. Aqui está a área tegmental ventral e aqui está o neurônio dopaminérgico. Uma coisa é a pessoa ter prazer fisiológico, como eu mencionei. Uma coisa completamente quando você força o sistema dopaminérgico a liberar grandes quantidades de dopamina, como ocorre, por exemplo, na cocaína. Quando esse tipo de intensidade, você tem uma intensidade maior de liberação dopaminérgica e muito mais rápido, você vai acabar acionando outros sistemas químicos, como, por exemplo, esse do Delta Fos B. Essa liberação desse sistema farmacológico vai, aí sim, acionar alguns genes que estavam dormentes. E esses genes dormentes é que vão poder desencadear, por exemplo, a sensação de craving ou de apetite exacerbado pelo uso de drogas. Então, não é só a vulnerabilidade biológica que vai fazer com que alguém use a substância. Qualquer pessoa que use uma substância, esse processo biológico do uso da droga vai poder desencadear um processo biológico que vai ativar alguns genes e aí a doença da dependência química vai se manifestar de uma forma mais plena. Aqui uma outra forma da gente mostrar isso, quando você começa a fazer o uso da droga de uma forma só, com efeito agudo, é lógico que aqui tem todo um processo social, cultural de uso de substância. Mas, à medida que você expõe o seu cérebro regularmente à droga, você vai mudar a expressão genética de uma parte do seu cérebro. E aí você vai entrar num estágio de dependência plena. Isso modifica o cérebro. Quando a gente vê a integridade do cérebro, a gente vai ver que, por exemplo, você tem a região do controle do seu comportamento, que é a decisão de agir ou não agir, que envolve o córtex prefrontal, o sistema de recompensa, como falei, que envolve o núcleo acúmbens, e o aprendizado e memória. E isso vai levar a motivação e o drive para você fazer o seu comportamento, a ter algum tipo de comportamento. Mas você precisa de uma integridade biológica para o seu comportamento ser razoavelmente consistente. No cérebro de uma pessoa dependente, há um descontrole dessa região do córtex prefrontal. E isso vai produzir um balanço, um desbalanço em termos do sistema de recompensa, memória e comportamento. Então, não é porque, na realidade, a pessoa dependente de uma substância não consegue, não quer mudar o comportamento. Muitas vezes ela tem uma incapacitação biológica no sentido de mudar o seu comportamento. Ela não tem o cérebro íntegro para poder decidir em relação ao seu comportamento. Foi por isso que uma frase que foi cunhada há alguns anos atrás, o Alan Leschner, que era diretor do Nacional Instituto de Drug Abuse, ele falou, Addiction is a brain disease, and it matters. Não é só a parte biológica ou psicológica da dependência. A parte biológica vai muito modular o comportamento de uma pessoa que fica dependente. É lógico que a gente não está querendo reduzir toda uma série de comportamentos em relação à dependência química. A gente sabe que a dependência química varia ao longo da intensidade. A pessoa pode ser pouco dependente e muito dependente. Mas os problemas da dependência química são de um outro plano, são independentes de dependência. Então, por exemplo, a maior parte dos comportamentos de pessoas pouco dependentes pode gerar problemas. Por exemplo, alguém que usa uma droga que não produz muita dependência, como o LSD, ela pode não ter uma grande dependência, mas ela pode ter uma série de problemas. Se a pessoa pega e bebe grandes quantidades de álcool, ela pode não ser dependente do álcool, mas ela vai ter uma série de problemas decorrente do uso do álcool. Então, a dependência, ela é independente dos seus problemas. Do ponto de vista populacional, a maior parte do custo social das drogas, de uma maneira geral, ocorre aqui nessas pessoas que não são necessariamente muito dependentes, mas que acabam tendo muitos problemas. É lógico que aquela população que é muito dependente vai ter muitos problemas. Então, o importante é isso, esse tipo de independência, amplia a nossa capacidade de entender o problema de dependência, não só no espectro do cliente, não só no espectro daquela pessoa muito dependente, muito doente, mas a dependência, o uso de substância, acaba tendo um custo social além da dependência. Quais são as implicações da gente viver a dependência dessa forma? Primeiro que a dependência é uma doença complexa, um dos fatores biológicos, interage com os psicológicos e sociais. Entender as variações de consumo populacional é fundamental para a prevenção de longo prazo. Muito bem, como vamos entender o impacto global da dependência? A Organização Mundial da Saúde já fez isso há vários anos, produziu alguns documentos através do seu Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias. A primeira forma de a gente tentar ver o impacto global é através da mortalidade. e quando você coloca a mortalidade, você vai ver que a principal causa de mortalidade mundial é hipertensão arterial, depois vem o tabaco e só em nona posição vem o álcool. No entanto, a própria Organização Mundial da Saúde acha que a mortalidade somente é uma forma não muito completa de você ver o impacto de uma doença. E aí lançou, desenvolveu um conceito que a gente chama de Global Burden of Disease, quer dizer, a carga global de doença que mede a incapacitação das doenças. E quando você olha dessa forma, você vai querer, por exemplo, o tabaco e o álcool passam a ser a terceira e quarta causa de incapacitação em relação às doenças. Então, nós estamos falando de uma outra situação. O álcool e o tabaco incapacitam muito mais do que as outras drogas. Quando a gente olha diferentes países, para exemplo, os países desenvolvidos, o tabaco é a principal causa de Global Burden of Disease, representa 12%. Nos países como o Brasil, que se chama de países de desenvolvimento de baixa mortalidade, o álcool representa 6,2% do custo social e o tabaco fica em terceiro lugar. Quando a gente vê uma visão global mesmo em relação ao tabaco, a gente vai ver que os países do hemisfério norte têm um custo social em relação ao tabaco muito maior que os países do hemisfério sul. É mais ou menos o dobro do nosso custo social. Em relação às drogas ilícitas também, os países da Europa, ocidentais, da América do Norte, têm o custo social em relação às drogas ilícitas o dobro do que a gente tem aqui no Brasil. No entanto, quando a gente olha em relação ao álcool, é o oposto que ocorre. O álcool aqui no Brasil, nos países como o Brasil e a Rússia, inclusive, os países da antiga União Soviética, nós vamos ter o dobro da carga de incapacitação do que os países da Europa e América do Norte. Uma boa explicação para isso, que esses países têm um mercado do álcool bastante regulado. Tem uma série de regras sociais muito bem estabelecidas, como que o álcool é produzido, comercializado, vendido e consumido. O oposto ocorre entre nós. Nós vivemos num país onde tem uma desregulação do mercado do álcool, onde a gente pode comprar, vender para quem quer que seja. E isso produz um tipo de mercado do álcool desregulado e com uma série de implicações do ponto de vista social. Se a gente olha, por exemplo, a produção global de álcool, ela está subindo, principalmente em relação a destilados e cervejas. China, Rússia, Índia e Brasil são os quatro países com o maior mercado global de destilados, por exemplo. Quando a gente olha em termos de bebidas, a bebida mais comum, mais produzida, esse baiju, é uma bebida chinesa que tem aí maior produção. A pinga está em quarto lugar, bem do lado do uísque. Apesar de a pinga ser, a cachaça, ser uma bebida local, praticamente só consumida aqui no Brasil, ela tem o mesmo nível de produção que o uísque, que é uma bebida universal. Então, qual é o impacto, principalmente, em relação ao Brasil? Como é que a gente pode avaliar o custo social dessas substâncias no Brasil? Eu tive o privilégio de coordenar o primeiro levantamento nacional sobre padrões de consumo de álcool, financiado pelo governo federal, junto com o doutor Marcos Aless, doutor Ilana Pinsky e o doutor Raul Caetano, que é o dean da Universidade do Texas, que é um dos maiores especialistas em surveys em relação ao álcool no mundo. Porque há 30 anos que eu estudo essa área de dependência química, desde os primeiros dias a gente discutia como bebia o brasileiro. E até hoje a gente não sabia efetivamente como que bebia o brasileiro. A gente achava que nós tínhamos informações pedidigas, mas infelizmente nós não tínhamos. qual é o objetivo desse estudo? Primeiramente fazer um levantamento nacional sobre padrão do consumo. Como é que bebe o brasileiro? E o objetivo é orientar as futuras políticas sobre álcool no Brasil. Foi feito um estudo probabilístico em todos os estágios com aloamento dos pontos amostrais. O que significa isso? É muito difícil fazer um estudo probabilístico da população brasileira. É por isso que na área de saúde mental isso nunca havia sido feito. um estudo que se seleciona uma amostra probabilística da população brasileira. Nós fizemos isso com 3.007 entrevistas e tivemos uma amostra um pouquinho maior de adolescentes para ter poder estatístico para poder fazer uma análise mais sofisticada em relação aos adolescentes. Aqui é o mapa do Brasil. Esses pontos escuros são os municípios brasileiros e os pontos em vermelho são as cidades que foram selecionadas randomicamente pelo estudo. Aí você vê a dificuldade de você ir para todas essas regiões de uma forma random. Você selecionava um setor censitário que no total foram 325 setores censitários e aí você fazia um arrolamento você contava todas as casas dessa região e sorteava a casa e o indivíduo daquela casa. Lógico que quando é uma região urbana isso é fácil. Quando é uma região não urbana você tem que ter quilômetros e quilômetros para você contar as casas até sortear o indivíduo. Mas só dessa forma foi possível identificar pessoas como essa que representa 17% da população brasileira que é o indivíduo que não mora nas grandes cidades. E é esse que é o grande diferencial do estudo de poder falar da população brasileira como um todo. Esse é o resumo do resumo de como bebe o brasileiro. A grande surpresa para mim é que 48% da população brasileira não bebe. É abstemia. Eu há 30 anos venho repetindo que a estimativa de que 20% da população brasileira não bebia. Mesmo em publicações da OMS e da OPAS se você ver dados sobre o Brasil mostra lá que 20% da população brasileira não bebia. Não é verdade. O estudo mostrou que metade da população brasileira não bebe. É uma grande surpresa. Por que é importante a gente saber quem não bebe? É primeiro para dissipar essa falsa argumento que todo mundo bebe na sociedade brasileira. Não é verdade. Você tem, por exemplo, 27% de evangélicos que tipicamente não bebem. E que possivelmente explica uma parte desse fenômeno aqui. Mas por que é importante saber também os abstinentes? Porque é bom a gente proteger os abstinentes. Porque a melhor forma de você não ter problemas com álcool é não beber. E a gente já viu o que aconteceu, por exemplo, com o cigarro. Na década de 60 a maioria das mulheres não eram fumantes. Não fumavam. Por não ter uma política em relação à proteção à mulher na década de 60 hoje a prevalência de câncer de pulmão em mulheres é igual a de homens. Porque aumentou em uma geração o número de mulheres fumantes e as mulheres hoje têm mais mulheres fumantes do que homens. Então a gente tem que ter uma política de proteção da população abstêmica no Brasil. mas a gente fez uma avaliação de compôs a quantidade e a frequência de beber e a gente identificou dois grupos que são basicamente essas pessoas 24% de pessoas que bebem frequentemente quase todos os dias em quantidade sempre maior do que 5 doses que é 24% da população brasileira. E tem esse outro grupo de 29% que as pessoas são os bebedores infrequentes e de baixas doses. Então no Brasil acaba sendo uma situação peculiar diferente do que acontece na Europa e na maior parte dos países que nós temos que metade da população não bebe da metade que bebe bebe com problemas bebe com um padrão desfuncional do bebê. Isso deveria alertar para a gente qual é a política que a gente deve lançar em relação ao álcool. Por um lado proteger essa população e por outro achar políticas que possam proteger também essa outra população que está bebendo desfuncionalmente. O que também é interessante quando a gente olha padrão de consumo de binde e infelizmente não tem uma tradução muito boa para o binde mas significa a pessoa beber cinco doses se for homem e quatro doses se for mulher numa vez só e a gente vê que tem uma grande diferença entre homens e mulheres. Por exemplo 35% dos homens são abstemios e 59% das mulheres são abstemios. 40% dos homens bebem em binde no último ano por exemplo e 18% das mulheres. Você tem um perfil distinto entre homens e mulheres. porque é importante saber isso porque a gente tem que ver monitorar se está havendo modificações. A cerveja é de longe a bebida mais consumida 61% comparado com 25% de vinhos. Mas a grande questão é os adolescentes brasileiros estão bebendo mais precocemente? Esse estudo permite a gente falar sim é verdade que os adolescentes brasileiros estão bebendo estão iniciando o consumo mais precoce e estão usando regularmente mais precocemente. A gente comparou até os 17 anos e a população de 18 a 25 anos e mostrou que a população adolescente está experimentando ao 13 anos e consumindo regularmente a partir dos 14 anos. Do ponto de vista de saúde pública esse é um dado importante para a gente dar a devida relevância. O que também devemos dar relevância em relação à intensidade do bebê dos adolescentes que 66% dos adolescentes no total não bebem. Isso é bom. Dois terços dos adolescentes não bebem. Também dissipa um pouco aquela ideia que todo adolescente bebe. Do ponto de vista populacional não é verdade. Pode ser que na Vila Madalena isso não seja verdade. Mas no Brasil como um todo isso é verdade. Essa é a vantagem de poder falar com a população como um todo. O olhar epidemiológico populacional é diferente de você olhar na sua esquina. essa é uma visão macro do problema. Mas o que é preocupante é que a diferença dos meninos e das meninas nos adolescentes não aparece. Principalmente com o bebê mais frequente. Aquela grande diferença em relação que acontecia com o homem e a mulher adulto não está acontecendo nos adolescentes. E é isso que a gente vai ter que se preocupar para agradecer. Esse uso precoce do adolescente está dissipando a diferença social entre homens e mulheres se as meninas vão começar a pagar o preço que as suas mães pagaram em relação ao fumo. Essa é uma visão macro do álcool no Brasil. Mas o que eu tenho argumentado é que nós vivemos num país onde o álcool é desregulado. Uma forma de a gente medir essa desregulação do álcool é ver sobre avaliar ou dirigir o alcoolizado no Brasil. E esse também é um estudo que foi receber o financiamento da FAPER. O que nós fizemos? Nós queríamos saber em seis cidades com o Diadema, Santos, Belo Horizonte, Vitória e São Paulo quantas pessoas dirigindo no sábado e sexta e sábado à noite a partir das 23 horas quantos delas estavam alcoolizados? Pergunta muito simples, a metodologia é muito simples. Nós utilizamos fundamentalmente a polícia parava os carros que o pesquisador ia até lá e fazia o bafômetro. Foram entrevistados 5.600 motoristas nessas seis cidades. Tivemos uma recusa alta, 28%. Mas eu vou discutir isso no... Utilizamos o bafômetro para averiguar o grau de intoxicação desses motoristas. Nossos dados estão seis a sete vezes maiores em termos de prevalência do que qualquer dado da literatura internacional. Em Vitória, por exemplo, 41% dos motoristas já estavam com algum nível de intoxicação nesses períodos de sexta e sábado à noite. E até Diadema, por exemplo, esse número chegava a 23%. Acima do nível considerado legal, você tinha desde 15% aqui, 20%. Em média, 19% dos motoristas estavam alcoolizados acima do limite considerado legal. Isso é importante porque ontem mesmo o próprio presidente Lula assinou um decreto tornando ilegal toda a quantidade de álcool. E isso vai ser muito interessante para essa pesquisa que se torna oportuna de poder monitorar se esse decreto assinado ontem pelo presidente Lula vai ser vingado. Porque se a gente tiver que monitorar 40% dos motoristas alcoolizados na rua vai ter que armar um grande sistema de fiscalização para tirar esses motoristas alcoolizados na rua. Porque 33% deles tinham algum nível de álcool no sangue. E a maior prevalência era de solteiros homens na faixa dos 21 a 30 anos. E o que é mais preocupante é que a amostra com a alcoolomia positiva não estava visivelmente intoxicada. O pesquisador ao final da entrevista ele oferia esse motorista está ou não está alcoolizado? Ele dava a avaliação dele. Na grande maioria das vezes depois ele fazia o bafômetro. Na grande maioria das vezes ele não conseguia identificar alguém alcoolizado. Então ou se usa o bafômetro ou você vai perder a maioria desses 33% de motoristas alcoolizados. Uma outra forma de a gente avaliar o impacto social no Brasil é em relação aos adolescentes. E esse é um estudo temático financiado pela FABES junto com colegas do departamento de pediatria aqui da Unifest a doutora Ruth Ginzburg. Adolescente é uma situação de risco. Adolescentes grávidas deve ser uma situação de risco também para o uso de substâncias. E aí nós vamos investigar isso e nós ficamos surpresos. Por exemplo mais de 25% dos partos no Brasil são por adolescentes. Então será que esse 25% de meninas que têm um parto teria um fator de risco adicional com o uso de substâncias? que é isso que a gente tentou responder. A gente entrevistou mil adolescentes grávidos na cachoeirinha aqui na região norte e a gente avaliou se elas tinham ou não usado maconha e cocaína no terceiro trimestre através do exame do fio do cabelo. O fio do cabelo ele cresce um centímetro por mês. Então quando você pega três centímetros do fio da raiz você consegue identificar qualquer substância nesse período de três meses. foi o que nós avaliamos e para nossa surpresa 4% delas tinham usado maconha 1.7% cocaína e 0.3% tinham usado ambos dando 6% das meninas adolescentes tinham usado no terceiro trimestre o que mostra o impacto da dependência da química nessa população de risco. O que também foi importante mostrar com os colegas da pediatria que foi publicado inclusive no Journal of Pediatrics e mereceu o editorial dessa revista foi o neurocomportamento dos recém-nascidos expostos à maconha que apresentou maior irritabilidade menor responsividade às manovras calmantes mais chorosos durante o exame e mais trêmulos. A questão é será que além de um impacto negativo do uso das substâncias nos adolescentes será que nós estamos transmitindo esse problema para gerações futuras? E é isso que a gente vai tentar responder em uma pesquisa que já foi aprovada pela FAPESP de fazer um segmento dessa população de recém-nascidos agora crianças com 4, 5 anos e a sua... A população clínica também é uma forma de a gente medir qual é o impacto negativo das drogas numa sociedade. Nós estamos fazendo um segmento de 12 anos de usuários de CAC que também recebeu financiamento da FAPESP. Nós tivemos a oportunidade de identificar os 131 primeiros usuários de CAC que se internaram aqui na região norte de São Paulo. E nós estamos acompanhando esses pacientes após o segundo ano, após ao quinto ano e após o décimo segundo ano que nós terminamos recentemente. O objetivo é fazer um perfil de como evolui uma população de altíssimo risco que é o usuário de CAC. O lado positivo é que ao longo dos 12 anos houve uma diminuição da população de usuários. Quer dizer, mas além disso, apesar disso, quer dizer, 40% dos usuários ainda estavam usando depois de 12 anos. O que mostra que existe uma situação clínica que a gente imaginava que não existisse, que é o usuário crônico de CAC. Aquela pessoa que consegue sobreviver por 12 anos usando CAC. mas quando a gente olha a mortalidade dessa população de 131 é muito grande. 29 dessas pessoas morreram ao longo do período desses 12 anos. O que foi mais importante de ter mostrado é que 27 dessas mortes ocorreram nos primeiros cinco anos. Do ponto de vista de organização de serviços para dependentes químicos, isso é importante. Que se 25% dos usuários morrem principalmente nos primeiros cinco anos, nós temos que fazer uma organização de serviços muito mais profissionalizada tendo uma busca ativa muito maior dessa população senão a gente paga um preço e que a dependência química mata mais que leucemia, por exemplo. Do que morre essa população? Principalmente morre de homicídio. 60% dessa população já acaba se comparando com overdose, por exemplo, somente dois deles morreram por overdose. Então, você tem que ter uma organização de serviços para essa população muito mais profissionalizada para evitar esse tipo de situação. Quais seriam as melhores políticas públicas para você começar a enfrentar esse custo social da dependência química? A Organização Mundial de Saúde já fez isso, principalmente na área de álcool. Na área de álcool nós temos muito mais evidências e esse último livro que se chama Alcohol No Ordinary Commodity, Thomas Baber dirigiu essa publicação, avaliou 32 políticas públicas que poderiam ser utilizadas principalmente na área de álcool. Avaliou quanto à evidência de efetividade, a amplitude do apoio científico, se foram testadas em várias culturas e o custo e o custo para se implementar essas diferentes políticas públicas. Isso, de alguma forma, é uma das maiores revisões do que deveria e poderia fazer na área de políticas públicas. Agora, eu vou falar algumas poucas dessas políticas daquelas que têm mais evidência, daquelas que nenhum país, nenhum Estado, nenhuma cidade deveria estar ignorando no sentido de, em relação a fazer uma política baseada em evidência. A primeira e a mais importante é a taxação. Tem muitas evidências de que é uma política efetiva, tem um grande apoio científico, já foi testado em vários países, tem um custo de implementação baixo. O problema é que, politicamente, é mais difícil de você implementar. Mas, no Brasil, onde um litro de destilado custa menos do que um dólar, essa, com certeza, seria uma das políticas públicas mais vigorosas de você diminuir o custo social em relação ao álcool. O resto das políticas vão ter sempre um impacto mais fragmentado e menos intenso do que teria se você fizesse, aqui no Brasil, por exemplo, uma política de 10 anos e aumentar, progressivamente, o preço de bebidas alcoólicas. Agora, tem a política que a gente chama de regulação de disponibilidade física. Idade mínima para a venda. A gente sabe se os Estados Unidos, por exemplo, é 21 a idade mínima que alguém possa comprar bebida alcoólica. E é uma lei bastante fiscalizada. portanto, é uma lei bastante efetiva, com grande apoio científico, foi testada em vários países e tem um custo baixo. Ninguém quer os Estados Unidos, por exemplo, mudar essa lei de só bebe a partir dos 21 anos. A população pode ir lutar no Iraque com 18 anos, mas não pode comprar cerveja aos 18 anos. Restrições de horários e dias de venda. Isso também é uma política bastante pesquisada, ela é efetiva, ela tem um apoio científico e um teste cultural, vários países restringiram a Inglaterra, tipicamente faz isso há mais de dois séculos. Restrições da densidade de pontos de venda de álcool. Já está mais do que bem demonstrado que quanto maior a densidade de pontos de venda numa região, maior é a violência, por exemplo. Por isso que se faz uma série de restrições em vários países desenvolvidos onde o mercado do álcool é mais regulado, você não vai simplesmente abrindo um ponto de venda de álcool. Você vai precisar de uma licença para a bebida alcoólica, fundamentalmente porque se você aumentar a densidade de ponto, vai ter um impacto naquela região. Em relação ao bebê, dirigir também é uma das políticas com muita efetividade. Fiscalização aleatória de motoristas alcoolizados, como a gente fez aqui no Brasil, ela é efetiva, tem apoio científico e tem um custo moderado, porque é o custo da fiscalização. A seleção administrativa da carta de motorista também tem efetividade, tem apoio científico e tem um custo moderado. Uma política também que se mostrou bastante efetiva foi a alcoolemia zero para menores de 25 anos. Essa lei salvou literalmente milhares de jovens nos Estados Unidos. E o que não tem evidência, por exemplo, é o piloto da vez, que se discute aqui no Brasil. Se alguém vai um grupo de jovens numa noitada e seleciona um para não beber, isso nunca funciona e nunca chegou a proteger e salvar uma vida que tenha sido demonstrado cientificamente. Obrigado. O que a manutenção do nosso estudo populacional mostra que a aprovação das políticas públicas pela população brasileira a população aprova programas de prevenção, programas de tratamento, apagolismo, várias das políticas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde no nosso levantamento nacional recebeu a aprovação da população brasileira. Portanto, qual é a visão atual das políticas do álcool? É uma visão de otimismo. nós temos a oportunidade para políticas baseadas em evidência. Nós temos que os problemas relacionados com o álcool podem ser minimizados usando uma política sistemática e coerente. Tem uma implicação, porque a gente falou até agora só de política do álcool, mas todas as evidências mostram que se você controlar o acesso da bebida alcoólica, você vai estar prevenindo as outras drogas ilícitas. quanto mais precocemente alguém consumir álcool, maior a chance de consumir drogas ilícitas. Faz sentido, portanto, você começar com o básico, começar com o que você tem mais evidência. Se a gente não começar com o básico, a gente não vai prevenir as drogas ilícitas. Como intervir na comunidade? Como é transformar todo esse conhecimento que já é acumulado nesses últimos 30, 40 anos de uma forma prática numa comunidade? Esse autor Holder publicou no JAMA de 2000 um artigo que é muito importante que é um ensaio comunitário nacional de prevenção dos problemas do álcool. O que o Holder fez? Ele selecionou seis cidades nos Estados Unidos, três recebendo o tratamento e três controles. Ele, de alguma forma, cada cidade virou como se fosse um laboratório social. Por isso que chamam de intervenção comunitária. Ele fazia uma série de intervenções naquela cidade com o objetivo de mudar o comportamento populacional. Quais eram esses componentes? Fez uma mobilização comunitária, fiscalizou o serviço de venda responsável, não vender para pessoas alcoolizadas, o controle do bebê dirigido de uma forma bastante sistemática e divulgando as pessoas que haviam sido pegas e presas alcoolizadas ou dos acidentes decorrentes do uso de bebê de bebida e fez um controle mais rigoroso ainda da venda para menores de idade. Essa foi a intervenção. Quer dizer, nas cidades onde a intervenção foi feita, você fez isso de uma forma bem mais sistematizada e teve as outras três cidades como controle. O que ele mostrou que houve uma diminuição de 6% do bebê pesado, 49% do bebê muito, o bafômetro positivo caiu 44%, acidente de carro noturno, que é uma boa medida do bebê dirigir e casos de pronto-socorro também caiu 40%, 43%. Quer dizer, foi uma boa demonstração que você pode diminuir o custo social do álcool não só com uma intervenção individual, mas você pode agir na comunidade como um todo e ter uma série de benefícios sociais. Por exemplo, o total poupado foi mais de 2 milhões de dólares. Para cada um dólar investido, houve uma poupança de 2 dólares, somente baseado nos acidentes de trânsito. Então, faz sentido uma intervenção sistematizada na área de álcool. Esse tipo de projetos estão sendo repetidos em várias partes do mundo, principalmente nos hemisférios norte, no hemisfério sul, na Austrália, Nova Zelândia, e nós aqui em Paulínia e Diadema. Quando nós tivemos uma política de públicas pela FAPESP, que nós estamos fazendo uma intervenção comunitária em Paulínia e Diadema. O que que é? Em primeiro lugar, nós estamos querendo qual é o poder de compra de bebidas alcoólicas por adolescentes nessas cidades. Então, a gente finalmente investigou 426 estabelecimentos em Diadema e 108 em Paulínia. Os adolescentes simplesmente iam nos pontos de venda de álcool e tentavam comprar bebidas alcoólicas. Eles não mentiam. Eles iam, eram meninos de 12, 13 anos que iam nos pontos de venda para comprar bebidas alcoólicas. O que que aconteceu? Só em 30% dos locais nas duas cidades perguntaram a idade dessas crianças. Documentos só em Diadema 14%. A compra efetuada em 85%, 82%. Isso mostra, na minha mão de viver, o quão desregulado o mercado de álcool é no Brasil. Qualquer criança pode entrar no estabelecimento e comprar bebida alcoólica. só pode até perguntar, mas continua vendendo. O que está sendo feito agora é que em Diadema agora está sendo feita uma intervenção, os donos de bares vão ser chamados, vão ser orientados e a gente vai repetir essa intervenção, essa pesquisa mais para frente. A nossa pesquisa de intervenção mais significativa foi o impacto do fechamento dos bares na prevalência de homicídios e violência contra as mulheres em Diadema, que também recebeu o financiamento da FAPESP. E qual foi a justificativa? Isso foi um projeto de parceria com a Prefeitura Municipal de Diadema. Porque quem fez isso foi o próprio Prefeito de Diadema. Nós vamos avaliar o processo. Porque ele notou que em 99, em Diadema tinha 105 homicídios por 100 mil habitantes. Uma das maiores taxas de homicídios do mundo. Violência contra as mulheres, 73% as queixas relacionadas ao álcool. Quase metade dos homicídios ocorrendo entre 21 e 6 horas da manhã e com relação com os bares. O que foi feito, e isso que foi o grande diferencial de Diadema, que foi uma intervenção bastante consistente. Foi feita uma mobilização social e começou um sistema de fiscalização diária. Todo dia, até hoje, cinco anos depois da lei, sai uma viatura com um grupo de fiscais para monitorar se os bares estão efetivamente fechados. Então, hoje em Diadema, os bares fecham às 23 horas. E se no fechado tem notificação, tem multa, refeixamento, tem até disco e denúncia. Do ponto de vista científico, essa foi uma boa oportunidade para a gente testar qual foi o impacto dessa lei. E quando a gente avaliou os homicídios por mil residentes, a gente avaliou sete anos antes da lei, depois do fechamento dos bares, isso aqui por grupos de mil residentes. E esse estudo acabou de ser publicado no American Journal of Public Health. Através de uma análise multivariada, junto com a Universidade de Berkeley, a gente mostrou que 12 homicídios evitados, 528 homicídios, deixaram de ocorrer na cidade de Diadema, especificamente pelo fechamento dos bares. A mortalidade inicial, que era de 22 por mês, caiu para 12, logo em seguida da lei, e atualmente está a menos de 6. Então, é uma redução de 133 mortes por ano numa cidade de 360 mil habitantes. em relação à violência contra as mulheres, a gente teve um baseline menor do que no caso dos homicídios, mas a gente mostrou que o número de agressões evitadas em 3 anos chegou a 423, com uma redução de 25% desse número de agressões. Para mim, o resumo dessas apresentações, dessas pesquisas, mostra assim que num mercado tão desregulado do álcool como é o Brasil, você ter uma intervenção, por mais simples que seja, desde que ela seja efetiva, ela tem um grande impacto. E foi isso que esse estudo mostrou, que a gente pode fazer uma diferença quando você tem uma sustentabilidade na política pública. Agora, até agora nós falamos uma visão global, falamos do mundo, falamos dos países, falamos das cidades, mas na realidade nós temos como temos que tratar as pessoas. Nós temos uma nova população, clínica com problemas com álcool e drogas muito grande. A grande questão é o que a gente faz além das políticas públicas, além da saúde pública, da visão de saúde pública em relação à dependência química, como tratar dos indivíduos doentes. É lógico que nos últimos anos teve um grande número de novas drogas, novos medicamentos no tratamento da dependência química. isso é fruto de todo investimento na área biológica, que eu falei no começo da apresentação, que tem melhorado muito a visão e a de entender a biologia da dependência química. É consequência disso de você ter novos medicamentos. Mas, apesar de você ter esses novos medicamentos, todos os estudos que têm testado as medicações, eles vão ter algum tipo de tratamento psicológico. E nesse tratamento psicológico, o ponto-chave é a motivação. Porque a gente sabe que o dependência químico tem uma motivação inconstante em relação à mudança do seu comportamento. A gente usa o conceito de motivação que é a probabilidade de uma pessoa se envolva, continue e tenha aderência a uma estratégia específica de mudança. entender que a motivação não é um traço de personalidade e é sim um estado, ele é passível de mudança. Ninguém nasce motivado para isso ou para aquilo. Você pode desenvolver a dependência. Esse é um conceito chave da dependência. É por isso que alguns autores propõem que você tenha um processo da motivação. Você passaria por estágios de mudança. Uma pessoa que chega num estágio que ela nem considera se ela vai ou não vai mudar seu comportamento. Depois ela passa por um estágio de contemplação, depois ela muda ou ela faz um processo estável de mudança e acaba com a dependência química ou ela vai ficar recaindo. E é esse que é um dos problemas da dependência química. É uma doença recidivante. Então, o objetivo do tratamento, na realidade, você pode falar mais que o objetivo de todo o sistema de tratamento dependente químico deveria melhorar as chances da motivação ficar mais consistente para a pessoa poder mudar o seu comportamento de uma forma consistente. onde você pode ter intervenções motivacionais? Vou dar três exemplos de como intervenções breves possam ter diferença. Em tratamento de pacientes internados, ambulatorial e como visita domiciliar. A gente fez um estudo onde pacientes internados por alcoolismo recebiam intervenção motivacional. Quatro consultas visando que se a pessoa pudesse melhorar a sua modificação e mudar o comportamento. Foram 152 pacientes com intervenção motivacional e controle. O que a gente mostrou fundamentalmente é que as perdas foram mais frequentes no grupo controle e a distinência foi 68% mais frequente no grupo com intervenção motivacional. Então você tem um impacto mesmo em pacientes graves você pode ter um impacto. Um dos pacientes mais recalcitantes de mudança é o usuário de maconha. Então um dos desafios também financiado com a FAPESP foi fazer uma intervenção motivacional ambulatorial para usuários de maconha com quatro intervenções. O que nos surpreendeu é que esses pacientes são graves. Eles usavam maconha já há 16 anos 92% dos dias nos últimos 90 dias eles usavam maconha uma média de dois baseados por dia com vários tipos de problema procrastinação em quase 90% problemas de memória em 79% e diminuição da autoestima em 75%. Apesar das pessoas terem muitos problemas com maconha a motivação era baixa. Mas apesar disso a gente comparou com a lista de espera que é uma forma de você controlar uma intervenção breve a pessoa fica na lista de espera a gente monitora o seu comportamento com a intervenção. Então mesmo o usuário de maconha ele muda o comportamento quando ele é motivado para fazer isso. Mas a gente tem que ampliar a forma de a gente pensar o tratamento da dependência química. E foi por isso que a gente fez um estudo onde a gente além do tratamento ambulatorial para a dependência do álcool fomos à casa das pessoas e fizemos o que a gente chama de uma visita domiciliar quatro visitas domiciliares visando a motivar essas famílias e a motivar ainda mais esse paciente a permanecer em tratamento e mudar o seu comportamento. Porque como essa população é uma população difícil de mudar o fato de você acrescentar no tratamento esse tipo de intervenção poderia aumentar nossas taxas de aderência. Com certeza mostramos que houve uma melhor aderência melhor qualidade de vida maior redução dos problemas sociais maior período de abstinência e ela também se mostrou uma intervenção custo-efetiva de acordo com a IMS. Então esse é um tipo de intervenção que a gente possa estar ampliando. Mas eu falei até agora em uma série de intervenções feitas por profissionais. Nós continuamos tendo um desafio. Por exemplo aqui é uma foto do Jardim Ângela na região sul de São Paulo. Uma região bastante quarente que em 1996 foi considerada a região mais violenta do mundo. 128 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Um grande problema de álcool e drogas nenhum grupo nem grupos de AAA fazendo parte de uma região de 400 mil habitantes. O que você faz de uma situação dessa? E eu tive um contato a primeira vez com o padre que estava presente nessa região já há mais de 30 anos que é o padre Jaime. E o que ele me falou na primeira reunião que eu tive com ele em 1997 me marcou até hoje. Ele falou não posso continuar apenas enterrando e rezando missas de sétimo dia. Era uma atividade diária de enterrar vítimas da violência decorrente de álcool e drogas no Jardim Ângela. O que ele fez? Ele e a comunidade fez lá que deveria estar nos ensinando muito. Criaram em 1996 um fórum de devesa da vida com mais de 200 entidades da região. Fizeram uma parceria forte com o Ministério Público e o Ministério Público garantindo o direito ou buscando garantir o direito à saúde dessa população tão pobre. Parceria com a Polícia Militar e Municipal. pressão política constante nas secretarias municipais e estaduais e parceria com a Unidade Unifest. Como é que nós tentamos ajudar? Primeira coisa aquela coisa pesquisador sendo pesquisador a primeira coisa que você faz é fazer uma pesquisa. E a pesquisa que nós fizemos foi avaliar quantos pontos de venda tinha no Jardim Ângel sabendo que a violência está relacionada com pontos de venda de álcool. E nós mostramos que existia 107 bares para 1.200 moradias ou um bar para cada 12 moradias 29 bares por quilômetro de rua uma escola nenhuma biblioteca nenhum centro de lazer um ambiente absolutamente hostil para você fazer uma intervenção comunitária. Mas isso foi feito a gente desenvolveu uma série de serviços começamos com inicialmente um serviço voluntário isso lá em 1998 e atualmente esse serviço transformou num centro de atenção psicossocial para álcool e drogas onde começou visitas domiciliares na verdade a ideia de visitas domiciliares começou na região do Jardim Ângelo então a gente acaba aprendendo muito com uma experiência prática distante da universidade fizemos uma moradia assistida para dependentes do álcool porque muitos desses pacientes precisavam internar e a gente não tinha acesso à internação então começamos ainda criamos essa moradia protetiva para pacientes dependentes do álcool e também para nossa surpresa nós vimos que tinha muitos filhos independentes químicos que estavam numa situação bastante precária e aí nós criamos a doutora Aneliana Fuguer criou esse centro utilitário para apoiar os filhos independentes químicos mais de 150 filhos independentes químicos continuam sendo atendidos já nesses últimos anos as instalações são modestas mas faz uma diferença lá principalmente esse cuida na realidade esse cuida são crianças filhas independentes químicos são crianças reais de famílias reais que estiveram esse tempo todo desassistidas pelo serviço público a grande questão é como você transforma essa situação e é isso que eu acho que tem o nosso compromisso da universidade de criar as condições e que as crianças de alguma forma representam as vítimas mais indefesas da dependência química mas as famílias dessas crianças também são vítimas da dependência química a comunidade das vivas também são vítimas da dependência química assim como a sociedade e como um todo então a função da universidade de alguma forma é transformar essa situação de uma forma mais nós sermos mais parceiros dessa situação de infortúnio pelo qual passa essas crianças esses pais essas famílias e aí que é o grande desafio da gente pensar na dependência química de uma forma global pensar de uma forma da saúde pública e ao mesmo tempo também pensar na clínica de ajudar os indivíduos eu comecei minha palestra com a figura do Benjamin Rush que era um misto de político e de psiquiatra eu gostaria de terminar com a figura da Jandira Mazur que foi a pessoa que mais contribuiu aqui no Brasil ela foi professora titular desse departamento dessa universidade e sem ela acho que nós não estaríamos aqui hoje e gostaria também de agradecer as dezenas de pessoas que ajudaram a Uniad que é a unidade de dependência unidade de álcool e drogas da escola paulista de medicina que são pessoas é um misto de pessoas que são estagiários são pós-graduandos são pessoas da Unifesp tem colegas da USP tem de várias universidades em vários estados do Brasil tem colegas da Inglaterra tem colegas dos Estados Unidos um conjunto de pessoas que fez com que uma parte significativa das pesquisas que eu mostrei hoje tenha tido a qualidade que eu acho que foi muito boa lógico que eu agradeço também as pessoas que acreditaram na Uniad dos nossos pacientes que participaram dos nossos grupos de estudos e também uma série de organizações como a FAPESP que sem esse apoio institucional nós não teríamos feito praticamente nada e por último gostaria de agradecer também a Unifesp por ser uma universidade que congrega por exemplo quatro grupos que estudam dependência química de uma forma independente mas que de alguma forma a universidade no melhor estilo de independência dos grupos mas que tem o compromisso com a saúde pública de permitir a diversidade levando em consideração a importância do tema e aí